Boa noite, ó, já vou até avisando, a minha live tá com essa iluminação, a dela, ela vai botar um holofote Eu acho que a luz tinha que tá ligada Não, Deus me livre, ela vai botar um holofote na frente dela, eu fico extremamente cega Se você tivesse com o seu óculos de... Ela tá dizendo... 80 mil dólares Que eu tenho um óculos que realmente é caríssimo Caríssimo Mas eu não, eu não me acostumo com ele, Carolina Impressionante, na hora que ela sentou na loja, ela super se acostumou Depois que virou o valor... Ah, mas tá gravado Ela não se acostumou Boa noite, pois é, então Eu não, eu não tô me acostumando, não me acostumo com esse óculos Que ela diz que é caríssimo Mas eu gosto muito desses, assim, velhinhos, então Mas, cara, quando joga a luz, eu cego E ela diz que não Aí eu falei, então, quando for a sua parte da Paris House É, da Paris House, não, da Universus Você entra aqui e abre o seu holofote e fica lindo e maravilhoso Isso Enquanto eu tiver aqui, deixa assim mesmo Sem essa luz toda Tá escuro pra vocês? Tá, mas não tem que ficar maravilhoso É, claro Você que é chata, Carol Aí, então, gente Vamos começar A live do YouTube vai ficar gravada Então Agora, boa noite pelo Instagram, não é? Exatamente Então, vamos começar Olha lá, todo mundo falando que tá ótimo Só você que é chata Grande coisa Todo mundo fala que você quer ouvir Não é? Olha, todo mundo tá ótimo Tá ótimo, tá ótimo Viu? Não, eu vou acabar Tá falando o número, você não tá vendo Madu, põe de novo Ai, Jesus Peraí Peraí, deixa que eu procurar Eu tava batendo você Tá, tudo bem Aonde é que ela botou o número? Não sei Eu vou procurar Ah, com certeza ela não botou Você continua Aqui, ó Ô, Madu Deixa eu falar uma coisa pra você Você para de mudar as suas fotos Porque quando eu gravo você de uma forma Você tá de outra E aí eu não te reconheço aqui Entendeu? Ah, que bom, André Eu também amo vocês Então, gente Mantendo o controle Né? Assumindo o controle Assumindo o controle Então Eu vou ter que repetir o que vocês Que já seguem a gente Que já estão aqui Que são nossos alunos Já sabem disso Porque eu repito isso Quase que como O tempo inteiro Então Eu Muita gente Na live da Carol Tava perguntando lá Ah, mas Será que eu acredito nisso? Gente Nós já passamos dessa fase Entendeu? Nós já passamos dessa fase Do acreditar Há muito tempo Quando a ciência Entra na história Isso já passou Há muito tempo Eu acredito que em 1940 Realmente tivesse Muitas questões A serem faladas Na época que eu comecei a estudar Sabe? Na época que eu fiquei Olha lá Fiquei esperando Entrar em contato comigo Mas não entraram E eu fiquei sem saber Pra onde mandar É Fala com a Madu Ela tá aqui Se você mandou mensagem Hoje Tá Todo mundo tentando Entrar em contato Mas parece que tá tendo Uma instabilidade na internet Mas se não Printa o número Da Madu aqui Inclusive a Madu Tá vindo pra cá Deixa eu ver seu nome Bruna Foche Foche Vou anotar aqui Assim que a Madu Chegar aqui Você já manda uma mensagem Pra ela Que ela vai te responder Beleza? Ah, que bom Que você gostou, querida Então É O que que acontece? Eu acredito Muitas das bibliografias Que todas as pessoas Usam hoje Elas datam aí Do início do século Passado Tá Mil Novecentos e dez Mil oitocentos e pouco Já há muito, né Quase passando pra mil novecentos Mil novecentos e trinta Mil novecentos e quarenta Então Essa bibliografia É uma bibliografia antiga Todas as pessoas Que hoje trabalham com isso Elas Trabalharam com essa Com essa Com essa bibliografia Só que Gente, o mundo evoluiu Pelo amor de Deus No O entendimento A consciência das pessoas Aumentaram Expandiram Porque Querendo ou não A consciência vai expandir Por quê? Por causa dos eventos Do mundo Com os eventos da vida É Vocês Vão Abrindo os espaços E você vai vendo Antigamente Na minha época Os monstros Eram 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 Dinossauros Hoje em dia Bebê brinca com dinossauro Então As coisas vão expandindo A sua mente vai expandindo Se você quer que ela expanda Na velocidade Da sua Das coisas que você quer É outro papo Mas Querendo ou não O mundo vai evoluindo Isso é biológico Entendeu? Ai que bom O mundo O biológico Ele explica isso Existe uma evolução Entendeu? Existe uma evolução Gente Eu não vou dar dica aqui Como quebrar paradigma Como fazer isso Porque essa live Ela é específica Sobre assumindo o controle Da sua vida Entendeu? Então Não dá pra gente falar Porque Vocês tem que parar De entender De querer entender As coisas Pela metade Como se uma frase Fosse fazer toda a diferença Na sua vida Às vezes elas dão Starts Mas elas não mudam A sua vida Entende? Existe sim O conhecimento E o conhecimento Aplicado Entendeu? É o conhecimento Aplicado Não é O conhecimento Só de absorver Literatura Porque se você Não colocar aquilo ali Em prática Pouco vai adiantar Bona cera Bona noite Bona cera Quando eu faço de manhã Que aí já é de tarde Agora já é bem tarde Pra vocês aí Então O que acontece? A coisa Ela flui de forma diferente Gente Você Você quando chega E Você não coloca em prática Que dia que vai ser A aula da Iris Amanhã Amanhã Então gente Quando você não coloca em prática Aquilo se perde Aquilo vira Lixo Vira mais um peso emocional Então O que que você precisa fazer? A quebra de paradigmas É uma coisa muito antiga Não é só O paradigma Ele nasce Nos seus antepassados Como é que vai quebrar isso? Como é que vocês pretendem Quebrar Dores Porque Problemas Contrastes São dores Dores Das quais vocês não viveram Vocês trazem informação Mas vocês não viveram Como que vocês pretendem Quebrar isso? Todo mundo que fala De quebra de paradigma Eu gostaria Que essas pessoas Me apresentassem Uma Fórmula De quebrar Um paradigma Entendeu? De quebrar Simplesmente Um paradigma Porque O que acontece? O fato de você Ler livros Não significa nada Se você não praticou Se você não colocou Aquilo em prática Com você E com outras pessoas Porque é isso que funciona De você ter uma experiência Da que aquela Fórmula aplicada Deu certo com outras pessoas Porque se Deu com um Tem que dar com todos Mas você tem essa experiência? Então como a minha experiência A minha experiência É o seguinte Não dá pra quebrar O paradigma Você pode Quebrar A ação Daquela dor Dirigindo a sua vida Aí isso pode Porque aquela dor Transgeracional Ela não veio Pra ditar Uma sentença Na sua vida Ela veio Como algo Que não foi Resolvido Nas vidas Dos seus Antepassados E passa Entendeu? E passa Por cima Não sei Que você tá Mas então Vanessa Usa Usa Pra Madu Porque aí Ela traz pra gente Porque se a gente Entra nessa questão O que que acontece? Aqui a live é aberta As pessoas não sabem Nem o que que elas Estão fazendo Entendeu? Então Mas Presta atenção nisso O paradigma Não se quebra Entendeu? As crenças Não desaparecem Da sua vida Elas A única coisa Que você pode fazer É com que elas Não comandem A tua vida Não Entendeu? Não Que elas Não comandem A sua vida Porque olha só Da mesma forma Que vem as dores Vem os dons Por que que você Não se preocupa Com os dons? Porque os dons São positivos Mas Pensa o seguinte Você Consegue Ativar todos Os dons Que você tem? Não Muitas pessoas Por exemplo Na minha família Todo mundo Desenha muito bem Mas ninguém Seguiu O caminho De desenhista Ou de projetista Ninguém Seguiu Mas todos nós Nós temos artistas Que pintam Maravilhosamente Bem Que desenham Muito bem Mas ninguém Seguiu Ora Mas então Isso não deveria Estar martelando Na minha cabeça Você não desenha Você não desenha Por que que vocês Sejam desenham Entende? E é tão forte Que Minha mãe desenha Meus tios Irmãos delas Desenham Os filhos dele Todos os casamentos Desenham Nós desenhamos E meus filhos Desenham O filho da minha irmã Desenha Olha pra você ver Como é que é uma coisa Forte na nossa família Mas ninguém Seguiu Essa área Da arte De pintura De desenho Ninguém seguiu E por que que isso Não é um problema? Você então tem a escolha De você seguir ou não Mesmo que você tenha O dom Mesmo que isso seja Algo presente Na sua vida Você tem a chance De dizer Se isso domina A sua vida Ou se você não quer Utilizar essa parte As dores São a mesma coisa As dores São a mesma coisa Ela não é um fator Determinante As suas crenças Não são fatores Determinantes Mas como você não está Na direção Da sua vida As crenças Assumem As dores Assumem Como que? Como um processo De De Proteção Você tem medo De ser traído Você tem medo Do abandono Estou falando Das crenças Mais fortes Do Brasil E aí você se protege Desse tipo de coisa Você tem medo Então essas crenças Elas vêm Como Já que vários Antepassados seus Passaram por isso Ela vem como Um 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 gatilho Para que Os próximos Não passam Agora você define O que vai direcionar A sua vida Ou não E quando você Não define A direção As crenças Assumem As crenças Não são Problemas Na sua vida É você Não está no comando Não está assumindo O controle Da tua vida É que está Fazendo com que Isso aconteça Entenderam Aí vocês Perdem um tempo Enorme Tentando quebrar As crenças Tentando saber O porquê Ah é o problema Do meu pai Às vezes É do seu tataravô Que você nem sabe O nome Às vezes Passou Por sei lá Quantas gerações E você nem sabe O nome Não sabe E você quer entender Aí você quer entender A sua vida E a vida Dos seus pais Mas às vezes Lembre-se Que genética Pula uma geração Então Pouco Se tem Do seu pai Na sua vida Mas tem Dos seus avós Entenderam? Por isso que eu reclamo E tem um monte De gente Que fala Mas que fez curso Ou algum curso E sai dizendo Como se fosse A grande realidade Do mundo E não é Eu estudo Há 36 anos Pelo menos Fora a minha formação Natural Há 36 anos Mais a minha formação Põe mais cinco aí E eu não digo Que eu sei Que eu sei de tudo Entendeu? Do espelho Eu não digo Sabe? Eu não digo Que eu sei tudo E as pessoas Colocam As coisas Como se fossem Regras E as regras São justamente Por conta disso De quem entende Muito pouco Menina Carol Vai destruir a casa Alô? Entendi Vocês não tem ideia Do que ela fez aqui É 29 Então Exato Nós vamos aprender sempre Agora A gente tem que entender Que Na genética Pula-se uma Uma geração Uma geração Você tem mais Dos seus avós Do que dos seus pais E não é que Todas essas pessoas Culpam os pais Por terem ensinado Os seus pais Tem Do seu Não, chegou a jantar Não, chegou o mercado Chegou É Tem dos seus Bisavós Entendeu? De seus bisavós A grande maioria Não sabe como foi A vida dos seus bisavós Entendeu? E aí Pensam do seguinte E aí Vocês ficam E vocês ouvem E veem aquilo Como verdade Ah não Porque meus pais Passaram Porque eles foram Às vezes Estão sendo criados Há muito tempo Há muito tempo Entendeu? Há muito tempo Então A gente não tem Como dizer Só ajeita ali A gente não tem Como dizer Que É É por isso Ou é por aquilo E eu que sou Iridóloga Gente Posso falar uma coisa Para vocês O buraco é muito mais fundo Do que vocês possam imaginar Entendeu? Quer ver? Você tem um trauma Tem gente que tem trauma É Que tem fobia de altura Nunca caiu O pai também nunca caiu E por que você tem a fobia? Se você nunca despencou Se você nunca Teve um problema De altura Seu pai não teve Então de onde é que vem essa dor? Da onde é que vem essa fobia? Da onde é que vem essa informação? Que altura Pode fazer você cair E você sentir essa realidade de queda? Entendeu? Vocês tem que entender Que a gente não tem como procurar o problema Porque a gente não sabe a dimensão desse problema E o tempo que esse problema foi Quando se tem uma família Principalmente famílias nobres Europeias Elas têm catalogado aquilo ali Elas viveram quase que no mesmo lugar Então elas têm a história do tataravô Do não sei o que Do primórdio Tem uma linha De tempo Muito bem definida Nós somos um país imigrantes Entendeu? E esse país imigrantes Muitos se perderam no caminho E nós não temos essa informação Nós não temos Quer ver uma coisa? Eu sou bióloga Eu não tenho medo da praia Mas eu não gosto de navios Eu não gosto de navios E quando eu vejo a água Batendo na pedra Aquela Forte Não na pedrinha Em rocha Do mar Eu sinto uma angústia Uma angústia enorme Que não é minha Que eu nunca andei de navio Até por conta disso Entende? Mas quando nós fomos ver Os nossos antepassados Eles vieram de quê? Quando nós fomos no sul Que nós participamos Daquele museu Em que as pessoas Estavam no navio E estavam se relatando As histórias Gente Vocês não tem ideia Eu entendi O medo Que eu tinha Não é medo Eu não tenho medo Mas a angústia Que eu sentia Então olha só Mas quem veio pra cá Foi meu bisavô Será que isso aí Não é anterior a ele? Então eu quero que vocês entendam Que buscar informação Sobre aquilo que vocês sentem Só vai fazer vocês Entrarem num buraco sem fim Porque vocês não tem ideia Do tamanho Dessas dores E o quanto tempo isso Vem trazendo isso pra vocês A partir do momento Que vocês acionam O que vocês querem na vida Ou o que vocês querem da vida E vocês assumem um controle Aí sim Você começa a selecionar As memórias corretas E não fica mais no módulo Shuffle, né? Módulo shuffle Aleatório Que vai determinar o que vocês querem E essas crenças Se estão fazendo muito parte da sua vida É porque você não está no comando Entendeu? Exatamente A minha até a gente conseguiu Porque tem uma parte em Turim Que é muito, muito forte E aí a gente conseguiu Eu entendo Que meus Gente Data de 1500 Data de 1500 A minha família Conseguiu Por Questão de Capacidade intelectual É um título De nobreza 1500 Olha quanto tempo E eles foram reconhecidos Por um trabalho Eu tenho parentes hoje Que estão esperando o reconhecimento São pessoas que são de forma Geniais Entendeu? Geniais É muito bom, né? O manual É De formas geniais São gênios Mas eles ainda estão esperando O reconhecimento De 1500 Então vocês vão mesmo Falar pra mim Que vocês vão entender Quais são as crenças E que vocês vão quebrar Crenças Sabe? Eu não me interesso Quem é que fala isso Pela internet Entendeu? Essas pessoas não tem Formação terapêutica Como eu tenho E como outros tem E se você for falar Com geneticistas Eles vão falar isso Pra vocês Entendeu? Então o que acontece É que Lê-se Uns 3, 4 livros 10 livros E acham que são Especialistas Nesses assuntos Entendeu? Não 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 Entra Mas na Na minha cabeça Eu jamais Estaria falando aqui Porque se eu tivesse Lido o livro Eu coloquei isso em prática E minha prática Era com grupos reais Ali ao vivo Não era palco Em que eu falava Gente Faça o rá Faça isso Faça aquilo Não Não tenho essa dinâmica Eu nem tenho saco Pra essa dinâmica Entende? Então O que eu acho É o seguinte Eu gosto de resultado E eu vou te falar Quando eu coloquei E hoje Me perguntaram Até a Marta me passou Uma pergunta Que estavam falando Ah, por que que o pessoal Do CM Tinha em 2020 Aquilo que eu falei Você não tá entendendo nada Que eu tô conversando com a Marta Aham Por que que o pessoal Do passaporte De 2023 Tinha CM E o passaporte De 2024 Não tem Não tem o CM Incluído dentro dele Porque o passaporte 2023 também Não tinha incluído Dentro dele O CM Só que Eu continuo Minha pesquisa Eu continuo Vendo o íris Eu continuo Traçando Caminhos Eu continuo Traçando Movimentos E Tá me dando um salto Por isso eu faço Exame da íris Vocês sabem Quanto é que custa O exame da íris Do jeito que eu faço? É uma fortuna As pessoas vão Ah mas o passaporte É caro É? Pois é Não sabe quanto é que custa O exame da íris Porque eu tenho que raciocinar Eu tenho que ver Eu tenho que cruzar a informação Quando aparece algo novo Eu tenho que saber Por que que aquilo tá novo Mas isso em nome da minha pesquisa Ih vai ser difícil Carol já falou isso pra mim Por que? Escrever um livro Olha eu tento isso Há anos todos os dias Gente eu sou agitadora Me dá até um negócio por dentro Eu tô caramba Entendeu? Sabe? Eu prefiro deixar um legado De palestras Do que Do que Escrever livro Ah parece que Olha Olha que legal É vou dar o meu relato Moro no Rio Grande do Sul Em Arroio Próximo É Comprei o manual E nem mesmo Coloquei Tudo em prática Mas várias casas Do meu bairro Sim Isso acontece Várias casas Do meu bairro Ficaram embaixo d'água Mas Beatriz Isso acontece Na minha rua Nenhuma gota de água Isso acontece Teve Eu não só estudei Toda a parte Terapêutica Toda a parte científica Da história Como eu também Estudei a parte filosófica Por quê? Porque eu não Eu não acredito Em tudo que eu vejo E não tenho Eu nunca fui Tudo que seu mestre mandar Então eu sou Aquele rebelde Por natureza Então eu tinha que entender A parte filosófica Dessas filosofias Todas que tem por aí Religiões E Tinha que entender A parte científica Eu tinha que cruzar Essas informações Só assim eu teria Uma Proximidade Daquilo que era real Por quê? O que que acontece? Quando você está tratando Um grupo de frente E você está olhando Para ele Você tem que dar resultado Gente Entendeu? Você tem que dar resultado Você não tem como enganar Você não tem como bloquear Ele está ali Ele vai dizer para você Está dando resultado Não está dando resultado Não estou gostando Não estou saindo E eu trabalhei com pessoas Com processos Eu costumava dizer Que eu era Gerenciadora de crises E com crises Muito sérias Então o que que acontece? Você tem que saber lidar com isso E você tem que apresentar resultados Então eu comecei a prestar atenção sobre isso E numa das filosofias E numa das filosofias Tinha um Ele era boliviano E ele falava muito dessas partes De filosofia E ele disse Que ele estava dando palestras No Peru Num prédio Em que era um centro Que não era centro espírita não Gente Era um centro de meditação E de estudo Dessa parte energética Mas uma coisa mais Bem científica E eles tinham um grupo De estudo Que eles se reuniam ali Teve um Um terremoto E a cidade ficou acabada Menos o prédio Frequência Frequência E por que que vocês acham Que eu estou fazendo Controle mental Esse tempo todo? Que se eu posso dar Uma contribuição Vai ser essa Entende? Vai ser essa Algo que eu faço Que era só pra mim Que eu era terapeuta Que trabalhava com os grupos Só Deus sabe Quanto que eles pagam pra isso Entendeu? E hoje em dia Carol me forçou A vir pra internet Porque eu não vim Exatamente Eu não vim De bom grado E tem muita gente aí Que sabe disso Eu não vim de bom grado Por que que eu ia Largar minha vida Ótima Pra começar um negócio novo Que eu nem saberia Como é que funcionava E a minha geração Não é uma geração Que lida bem Com a tecnologia Entende? Então eu falei Pra que que eu vou fazer isso? Pra que que eu vou fazer Algo novo Se eu estou tão bem Com o que eu estou fazendo? Mas ela insistente Ela foi Sabe? Ela foi E quando ela foi Eu tive que ir Porque eu tive que dar Suporte pra ela Dentro dessa parte Então Eu sou da época Da mãozinha Não era? Eu só era uma mãozinha E a mãozinha Quando a pessoa falava Quem é essa voz aí Que fala do além? Aí eu fazia Uma mãozinha assim Era a voz do além Exatamente Então eu não queria vir E não é mentira As pessoas sabem disso Sabe? Carol pra me fazer Fazer uma live Meu Deus A gente brigava muito A gente brigava muito A gente continua brigando Mas a gente brigava muito Então Você tinha que ter resultado E quando você trabalha Energia Se você trabalha Uma energia alta Não tem como você Passar problemas De energia baixa Não importa Se o mundo Alagar Você não alaga Entendeu? Por isso que eu falo Para as pessoas Que estão passando Por esse problema Não olhem o problema Foquem na solução Foquem na solução Por segurança Por inteligência E por proteção Não olhem o problema Porque você não sabe Quantas dores Vão linkar com esse problema E na hora que você acionar Esse programa Da crença limitante Você vai importar isso Para a sua vida Entende? Vai importar isso Para a sua vida Então Não olhem para o problema Olhem para a solução Não procurem saber O porquê Que isso aconteceu Não entra nisso Começa a dizer O que você quer Que funcione Não perca tempo Olhando A destruição Olhe As bênçãos Por mais dura Que seja a cena Olhe as bênçãos Você não tem como Perder Se você estiver Olhando para a luz Entendeu? Sabe? Não tem Não tem Como você fazer E como é que se faz isso? É porque as pessoas Falam o seguinte Olha Você vê um cenário Às vezes Tão catastrófico Que você não tem A ideia De como você vai Refazer aquilo Ou como você vai mudar Aquela realidade Que está na sua frente Tá? Você olha Para aquela situação E você Só vê um desespero E aí As suas crenças Ligam todas E todo mundo Entra no desespero Porque esse desespero É algo que já Vem de dentro Né? Então É Manual da prosperidade É um manual Que trabalha Sobre Arquétipos Como você Trabalhar o seu Ambiente Para que ele Traga informações Corretas De prosperidade Para a tua vida Se você quiser Mais Alguma coisa Mais Informações Pergunta para a Madhu Tá aqui Tem o link Da bio E tem o whatsapp Da Madhu Manda uma mensagem Para ela Que ela te responde Então É Quando você Vê um cenário Muito duro Entende Você Vai acionar As suas crenças Querendo ou não Mas existe Uma mudança Que você Pode fazer Essa mudança Você precisa Fazer Antes Do problema Chegar na sua vida É isso Que vocês Não estão entendendo Na hora que a onda Está batendo Na sua cabeça Na hora que você Está chafurdado No problema A realidade Ela é muito Mais forte Do que As suas habilidades Mentais Porque Essas A realidade Ela aciona Seu instinto A sua Sobrevivência Entende Por mais que você Fale Eu tenho Eu tenho Força Eu vou Conseguir A sobrevivência Está ali Então Você vai Trabalhar Só com aquilo Que você vê Com o que você Toca Com o que E a realidade Ela vai ser Muito forte Quando que se Trabalha A mente É o que o oriental Faz Ele se Trabalha Antes do problema Ele se Trabalha Como Treinamento O controle O controle Mental Não é um curso É um treinamento Entendeu Sabe É um treinamento O controle Mental Não é um curso É um treinamento Por quê Porque você Precisa Treinar Porque você Está treinando A sua mente Primeiro Está sob Seu controle Usar Os cinco Sentidos Só vai te levar A uma realidade Muito próxima Daquilo que você Está vivendo Até aquele Joy Dispenza Costuma dizer Que a realidade É É a É a Realidade Como é que é Previsível Porque você Não tem como Enxergar Muito longe Se você Usar Só os seus Sentidos Você vai Ficar preso Na 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 Sobrevivência Por quê? Porque ele está Muito próximo Daquilo Da realidade Que você Já vive Você não Vai muito Além Entende? Não vai Muito Além Então O que Que acontece Quando você É Quando você Está passando Por um Problema Muito sério Você Não tem Como chegar Naquele Momento E falar Agora eu vou Treinar Minha mente Para mudar Essa Situação Cara É difícil Para Não Vou te dizer Que não Acontece Acontece E existem Pessoas Que chegam No limite Que ao momento Em que isso Muda Quando você Chega no limite Da sobrevivência Que coloca em risco A sua Sobrevivência Você pode Acionar o gatilho Da mente Muita gente Usa Essa superação Para isso Para chegar no fundo Do poço E encontrar o trampolim Eu não gosto Eu não gosto disso Porque Tem muita gente Que fica lá No fundo Do poço Entende Eu não gosto Disso Então Qual é o método Do oriental Sabe Exatamente Exatamente Mas você está Dentro do problema Você não tem Como não ver Mas o que Vocês estão falando No projeto De reconstrução Reconstrução Você enxerga Você vê E foca Na reconstrução É assim Que vai funcionar Se quiser mudança É isso Então O que que acontece Mas tem pessoas Que chegam No fundo Do poço E encontram Uma força Porque elas acionam A mente Ela liga a mente A mente Nós somos seres Que Trabalhamos muito Para a autopreservação E no momento Em que a vida Está prestes A ir embora Ela pode acionar Essa Essa parte mental E que a pessoa Vira São mães Que seguram carros São pessoas Que se superam E fazem coisas Que se você Perguntar para elas O que que você fez Elas não sabem Elas simplesmente Agiram Isso É um estopim Que tem No momento Em que você Está em um estado De risco Real Total Mas Existe a fórmula Que eu gosto Que é do Oriente Do Oriente Do Oriental Que ele faz um pouquinho Sempre Até que aquilo Incorpore Na sua vida E se aquela método Incorporar na sua vida Você pode passar Pelo pior problema Imaginável Você já não Precisa Você já não precisa mais Raciocinar O resultado Vai ser feito Naturalmente Então é por isso Que o atleta Todo mundo de alta performance Faz isso O atleta Ele treina 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 Porque ele sabe Que na competição Ele vai ter um problema Muito sério Que é a emoção Que é o medo Então ele vai treinar O suficiente Para combater Para agir Em função do medo Entende? Os grandes pilotos De auto De De Fórmula 1 Pelo menos na época Que eu acompanhava Eles tinham isso Eles treinavam E aqueles que tinham Uma visão maior Do Do circuito Ou de Projeção De que O Ayrton Senna Usava muito isso Se ia chover Se não ia chover Se ia trocar O pneu Ou não E as vezes Ele não trocava A equipe Ficava louca E de repente Não precisava ser trocado E aí ele Ia embora Ele não botava Pneu de chuva Que diminuía A velocidade Então Vocês comecem A ver Que isso É o modo Desoperante Há muito tempo Entendeu? Vocês precisam Treinar As suas habilidades Mentais Entende? Vocês precisam Aprender A programar Eu falei Do 2024 Do passaporte 2023 Quando eu olhei E eu falei O seguinte Não adianta Essas pessoas Saberem Como funciona Se elas Não sabem Ter a vida Na mão delas Elas não estão No comando E aí eu fiz Uma pergunta Que quem está Há mais tempo Vai lembrar Que foi Uma pergunta Que eu fiz Eu pedi Para a Carol Fazer No stories Perguntando Se as pessoas Tinham dificuldade Em imaginar Determinadas coisas Entendeu? E a maioria Disse que tinha E eu falei Mas a imaginação É a linguagem mental Do seu cérebro E aí eu penso o seguinte Se a imaginação É a linguagem Do seu cérebro Como é que você vai Numa realidade dessa Como que uma realidade Difícil Como Lembra disso Né Patrícia Como que Você vai Sair de um estado Para um outro estado Que você não tem Informação nenhuma É Eu não gosto De Disso Primeiro Olha a vida Da Cleópatra Que você vai ver Como é que é Tem vídeo meu No Youtube Tem vídeo No Youtube Explicando isso Não gosto Então veja lá Você pega Né A imaginação É a única coisa Que faz você Sair de um estado Para um outro estado Que você não conhece Entendeu? Saiu de um estado Para um outro estado Você só vai conseguir Sair de um estado Para um outro estado Que você não conhece Se você souber Trabalhar essa imaginação Mas não é essa Imaginação fantasiosa Entendeu? Não é essa Imaginação fantasiosa É uma Imaginação Que traz Características Sensoriais Não emocionais Não emocionais Não emocionais Entendeu? Porque a emoção Quando vai para um estado Que você não conhece Eu te digo Qual é a emoção Que vem Medo A gente vai mudar isso hoje Medo E você vai ter que agir Apesar disso Então O controle mental Ele é um treinamento Que ele te ensina A treinar a sua mente Para que você Treine 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 E que não importe O que aconteça Ao seu redor Você dita o resultado Que você quer Entendeu? É isso Ah, mas e aí Mas e aí Sim Mas você vai montando As coisas De acordo Olha O controle mental Ele nasceu Por conta disso E eu virei Para o pessoal Do passaporte E falei Você Você Vocês têm dificuldade Então Eu vou fazer um teste Eu vou fazer um curso Dentro desse curso Para vocês Porque eu quero ver A possibilidade De como é que vocês Saem desse curso Por incrível que pareça Quase todo mundo Que fez o curso No passaporte Eles compraram o curso também Então É um treinamento Que não é um treinamento Baratíssimo Eu sei disso Até porque é um treinamento Tá? Um treinamento Então É Vocês sabem que tem Uma renovação Absurda O que leva Uma pessoa A pagar um treinamento Que não é barato Eu sei que não é barato Mas tudo que é bom Mas tudo que é bom Não é barato Se você ainda está Procurando Bom, bonito e barato Você sabe Que você não encontra Você encontra coisas Com qualidade Sem qualidade Então É Inclusive Para você ter Um treinador Como eu Que tenho Várias formações É isso que eu ia falar Gente Entendeu? O que eu confio Do barato Exatamente Tá? Então O que que aconteceu? As pessoas fizeram Controle mental Que é um treinamento Que vocês falam Ai, não é um treinamento Barato Tá bom Não é um treinamento Barato E eu não vou vender Nada barato Porque nada foi barato Para mim Entendeu? E o que que aconteceu? Eles começaram a renovar A renovação Também não é barata Não é cara Mas não é barato Por que que será Que essas pessoas Todas Estão renovando Se elas já aprenderam Se elas ainda Têm acesso As As coisas Que estão Gravadas Porque elas estão pagando Para treinar Eu fiz isso também Ai eu te falo Que curso é esse Que treinamento é esse Que as pessoas Pagam valor caro E depois continuam pagando Para treinar Será O que que elas descobriram O que que elas descobriram Nesse treinamento Que tá valendo a pena Calma Bruna Mandou mensagem pra você Pra renovar Tá Bruna O que que tem nesse treinamento Porque eu não esperava Esse Esse Eu não esperava essa renovação Eu fiz isso Eu fiz várias vezes Só que no meu curso Pra renovar Você pagava de novo Integral A gente não é louca A gente não faz isso Mas Você treinando a sua vida Você define os resultados Você aumenta Sua inteligência Vocês sabiam Que o coeficiente De inteligência O QI Ele Ele aumenta E também diminui Ele não é estático Pode Quem quiser Pode renovar Entendeu Ele não é estático E se você Quer aumentar Ampliar A sua vida Aumentar Ó A marca também tá aqui É Ampliar Todo o processo Você não acha Que você tem que estar Mais aberto Mais inteligente Criando novas conexões E como é que se faz isso? Treinando a sua mente É Não O avançado Só dá pra fazer No presencial Porque eu preciso Estar presente Com vocês lá Entendeu Não É É o curso de novo Eles estão treinando De novo E o que que eles estão Descobrindo? Que conforme eles vão Treinando mais A resistência vai Diminuindo Eu fiz isso também E você vai ficando Cada vez mais A sua percepção Vai expandindo A sua mente Vai crescendo E é isso Mas eu falo isso Pra cada um Aí Sabe Então Entendi Mas O que que acontece Você Começa A trabalhar A sua mente Você Começa A funcionar E isso Não é Achismo Entendeu Isso É um curso Que tá aí Desde 1940 Quando eu fiz Me formei nele Era 1988 E fora Todos os outros Que eu acrescentei Porque eu fui Pra parte chinesa Eu fui Pra parte filosófica E eu explico Como é que funciona Porque as coisas Precisam evoluir Então eu quero Que diga As pessoas Que estão No achismo Que acham Que isso é Algo Que Que é Mágico Que é Não tem nada De mágico Isso é o real Todo mundo Que prospera Tem isso Todo mundo Que prospera Tem isso Desenvolvido Ah mas Então eles Aprenderam A fazer o curso Não eles desenvolveram Sabe Deus Como E eles pagam Pessoas Como pagavam A mim Pra fazer Pra eles Entendeu Ou você Acha que Eu sou Mainstream De 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 Marketing Digital Não filho Eu sou da época Analógica E essas pessoas Me pagavam Como uma série De outras Pessoas Como eu Que são pagas Existem cientistas São os meus colegas Tem coisas assim Absurdas E o pessoal Ainda está escrevendo Entendeu Nós estamos Em pleno século 21 De frequências De IA E o pessoal Ainda está lá Repetindo Pelo amor de Deus E outra coisa Se isso é uma dor Transgeracional Você vai repetir Por quantos anos A sua vida E quantos mais Não Controle mental É ocidental Mas os preceitos São de vários Lugares Como eu fiz vários Eu sou multidisciplinar Eu fui pegando Um pouquinho da PNL Eu fui pegando Coisas do Do oriente O modus operandi Do oriente É fantástico Quem faz Qualquer Arte marcial Passa o dia inteiro Treinando Aqueles movimentos Quem viu Karate Kid Também Viu Que o cara Ficava fazendo Aquele monte Por que? Porque na hora Ele não precisava Raciocinar Para fazer o movimento É assim com a sua mente Entendeu? Tem no Youtube Um The Crack Music Então Gente Controle mental É um treinamento E é um treinamento Que eu sou Instrutora Entende? Eu não li livros Eu sou formada Nisso Eu sou formada E trabalho com isso Há muitos anos Com grupos Com pessoas De alta performance E se você quer ter Alta performance Seja onde for Entendeu? Não Porque a China Ela não vai te mostrar Essa energia vibracional Ela vibra E tem muita gente Do ocidente Indo para a China Sem saber Como é que a China Pensa Hoje em dia Eu tive que aprender Porque para eu aprender A acupuntura O meu professor Não deixava A gente Copiar As fórmulas A gente tinha que aprender A pensar como um chinês Foi difícil para caramba Viu? Porque eu tive que Desconstruir um monte De coisa aqui do ocidente Para poder entender Como é que eles pensavam lá A China Ela é muito fechada Ele não vai te contar E a maioria dos Dos jovens Aquilo já está Entranhado neles Eles não precisam Saber como faz Porque eles já fazem Eles sabem disso A vida deles Toda é montada Para que aquilo funcione Entendeu? O que acontece É o seguinte Você quer entender Como é que faz? Entra num No arte marcial Você vai entrar Os preceitos todos ali Se você vai entender Aí é outro papo Entendeu? Sim, mas eles têm Uma visão Eles fazem tudo O tempo todo Eles não são Pessoas passionais O Brasil tem que parar De ser tão passional E começar a trabalhar No mental No Brasil Se trabalha Com a emoção A emoção É que dita a frente E aí eu te digo Quem dita São as crenças Sabe? As pessoas aqui falam Ah, é meu direito Me divertir Entendeu? E nem se diverte Tá chamando Muitos problemas De diversão O oriental Não Ele define o resultado Que ele quer E por isso que eles Prosperam muito rápido Por isso que eles Crescem muito rápido Entendeu? Posso ir? Agora Hoje Já vou deixar Hoje Você tem o direito E você tem As questões Pra que você funcione Mas você tem que deixar De trabalhar com Plano emocional E começar a trabalhar Com o plano mental E como é que se trabalha O plano mental? As habilidades mentais Entendeu? Tem que desenvolver As habilidades mentais O meu método É o controle mental É você assumindo O controle Chama o Madu Aqui no suporte Pra vocês se inscreverem Pro controle mental Vocês chamam o Madu Não fala do É, não Chama o Madu Ou chama a Marta São São dois links Nós temos o quarto E o quinto link Da bio A Madu Tá fixada aqui A Marta Tá aqui respondendo Algumas pessoas Pra saber Como que vocês fazem Pra se inscrever No controle mental Eu teria muito prazer Ainda no valor promocional Agora deixa eu entrar Que eu vou aumentar Essa energia Só um minutinho Eu vou ter muito prazer Em treinar vocês Eu quero ver Pessoas que Sejam mais Proativas Eu não aguento mais As pessoas Reativas Entendeu? E Pessoas reativas Não crescem Ou crescem muito pouco São as pessoas São as pessoas Proativas Que crescem muito Que se projetam Muito Entendeu? Mas pra você Ser proativo Você tem que Ter A certeza De onde você Pode chegar De quem você é Entendeu? De quem você é E você tem que treinar Querendo ou não Você vai ter que treinar O mundo treinou Pra que a sua mente Fosse reativa O mundo treinou Pra que você Tivesse uma série De visões Que você Que você tem Hoje Que são Exatamente O suficiente Pra que você Não prospere Sabe o que Eles falaram? Ah Você é uma pessoa Que imagina demais Mas é a imagem Mas é a imaginação É a linguagem Do seu cérebro Ah Você vive No mundo Da imaginação Não imagine Porque senão Você é um lunático E se você Não imaginar Você não sai Da realidade Que você tem Intuição Ah Essas são Vozes da sua cabeça Entende? Ah Razão Não Você tem que Crer nas coisas Eu te digo Pra que você Tenha razão Sabe? Pra que você Tenha razão Você tem que Duvidar das coisas Por isso que Alguém um dia Chegou na minha live E falou Eu acredito em vocês Não acredito em mim Acredito em você Porque a diferença Do treinamento Do controle mental É que nós Não fazemos vocês Acreditarem em algo E sim Nós desenvolvemos você Pra acreditar Em você Se você quer crescer Você tem que Acreditar em você Entendeu? Exatamente A famigerada maçã Então Comece a pensar Em que você Eu falei isso Eu falei isso Na outra live Eu vou falar de novo Você é o milagre Você é o poder Mas você vai ter Uma situação De pessoas em volta Por isso eu tô fazendo O controle mental O tempo todo Eu tô aqui pra treinar Agora A Carol vai fazer Todo um outro processo Que é pra que Mantenha a energia São duas coisas São duas coisas Da balança Entendeu? Não adianta Aprender a treinar E não ter energia Uma coisa É sustentar a energia A outra coisa É você saber Programar Pra onde você vai Você tem que ter Gasolina no carro Mas você também Tem que ter o GPS Controle mental É o seu GPS A gasolina É a energia Que ela vai passar Tá bom? Gente Um beijo Eu terei muito prazer Em treinar vocês Que ela já tá aqui Em pé Já pronta pra brigar comigo Vem Eu vou passar pro lado É claro Tá 10 minutos Se despedindo Ah Eu sou assim Tá 10 minutos Se despedindo E aí pessoal Aqui é a Carol Do The Crackin' Music Quem tá chegando aqui Pela primeira vez Fazia muito tempo Que a gente não fazia Uma live Assim Estilo Universes Lembrando que A Universes Quem foi que pediu Mames A Universes Pessoal Ela é um show Tá bom? Porque eu gosto De fazer isso Presencialmente Pra isso Eu controlo o ambiente Eu controlo o som Eu controlo tudo E em 2022 A gente fez Uma coisa gigantesca Que era o Clube da Prosperidade Foram 24 horas 12 horas num dia 12 horas no outro dia Só de conteúdo E a Universes Que é pra elevar vocês Usando a energia das músicas Beleza? Então Aqui na internet Não dá pra gente fazer Exatamente o que a gente faz lá Mas vocês vão conseguir Saber o que é realmente Elevar a tua energia aqui Sentir isso E depois saber usar A playlist de energia alta De playlist de ferramentas Porque na época Eu só tinha A playlist de energia alta E eu já entrei no modo Universes Mas Vocês já vão usar A playlist de ferramentas Pra vocês estarem Com a energia alta O dia inteiro O tempo todo Vocês começarem a saber Fazer a mente de vocês Funcionar a seu favor Usando as frequências musicais Isso exclui o controle mental? Não Não Mas isso vai fazer com que O teu emocional aí Pare de te sabotar Pare de roubar Tuas chances aí Então vamos resolver isso aí Eu não gosto de falar Muito tempo não Essa hora eu gosto de começar A trabalhar junto com vocês Então E o mundo tá muito denso O mundo tá muito denso Só fala de problema Vamos levantar essa energia aí Presta atenção galera Vocês estão com fone no ouvido Se não aumenta o volume do celular aí Beleza? Pode ser? Pode ser? Então vamos nessa Eu vou traduzindo pra vocês as músicas Vou explicando e etc Só só ver se o volume tá bom Tá legal Pessoal fecha os olhos aí Só escuta Só deixa essa massagem praticamente na cabeça Só deixa Sobe, 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 sobe Eu me libertei De todas as crenças Que já não me servem mais Todo esse passado pequeno Não pode mais me segurar Por quê? Porque eu me conectei Com quem eu realmente sou Olha só como a vibração eleva O universo dentro de mim Porque o universo tá dentro de você Então deixa a música começar a aumentar a tua energia Ó Pra tudo aquilo que eu nasci pra ser Pra tudo aquilo que há lá pra mim Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir O que você vai fazer? O que você vai fazer? Receber Só levanta os braços assim Receber E a celebração é o que? Porque a celebração, galera É o último estágio da gratidão Veja vocês ficarem falando assim Ai, gratidão Deixa a celebração subir Se prepare pra receber Tudo aquilo que o universo tem pra você Ele tem hoje Não é amanhã É hoje Você pode sentir isso? Olha como a sensação é diferente Presta bem atenção Fecha os olhos Eu sei Que eu sou muito mais do que eu posso viver Esses não são apenas sonhos Isso é o que você Já pode fazer por você Por quê? Porque você se reconecta Com quem você realmente é Não com as dificuldades de agora Não com os problemas de agora Com o universo dentro de você Aquilo que é abundante Aquilo que aumenta Aquilo que toca tudo de mais incrível nesse mundo Pra tudo aquilo que você nasceu pra ser Pra tudo aquilo que há lá pra você O que vai acontecer? Você vai entrar no estado de receber Tá sozinho em casa? Então levanta os braços assim Deixa o seu corpo entrar nisso Vocês estavam cansados Vocês estavam esgotados do dia Mas agora isso não vai mais acontecer Só dançando A obra Eu ensinei pro pessoal No clube da prosperidade Que ela dancinha De quem acabou de ganhar alguma coisa I'm ready to receive Olha como a vibração Ela vai aumentando Ela faz você que levantar Dançar Levantar Dançar É pra isso mesmo I'm ready to receive Tem no YouTube, Spotify Em todos os lugares Agora pessoal Vamos trabalhar a melhor versão de vocês Se prepara Estão preparados? Começa a aumentar o volume Você nasceu pra algo grande Você segura Com um destino poderoso Todos aqueles que vieram antes de vocês Seus antepassados Fizeram o melhor que eles continuam Pra na tua vez Você ter tudo Sim, eles são muito Estão muito orgulhosos de você Você tá ativando Todos os seus donos Sim, você vai se divertir No caminho E você vai ter muito sucesso Todos os dias Você é o que? Bem sucedido I am sucedido Quem comemora? Quem é bem sucedido faz o que? I am sucedido Vamos lá, universo Eu tô pronta pra isso Quem tem certeza que é um sucesso Faz assim, ó C-E-S-O Here we go, universe I'm ready for it Fala assim, universo Eu tô pronta Pode trazer Pode jogar C-E-S-O Eu gostei de pôr isso em breve C-E-S-O Here we go, universe E aí, universo? Eu tô pronta Você vai entender Que você vai ter desafios No caminho Mas eles vão te guiar Pra próxima fase Você vai ver tudo Como um jogo Desenhado pra te fazer ganhar Te fazer ganhar todos os dias Ativando todos os seus donos Te fazendo ganhar, olha Te fazendo ganhar O que você vai falar? Univerto Tô pronta Vou mandar Você é o quê? Vem sucedido Vocês são o quê? Vem sucedido Here we go, universe I'm ready for it Univerto Tô pronta Vai mandar Mais uma vez no show Imagina isso no show Entenderam o que é elevar energia? Acabou dor nas costas Acabou dia cansativo Acabou tudo, ó I'm ready for it Olha como muda Repara 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 Homem sucedido, ó Here we go, universe I'm ready for it Entenderam? Vocês estão conseguindo entender O que é energia alta? Entenderam a diferença De na hora que você eleva energia A sua mente acompanha O seu corpo O acompanha A partir de agora Vocês estão sentindo Os donos do mundo A partir de agora Vocês estariam prontos Pra fazer uma reunião Que ia mudar a vida de vocês A partir de agora Vocês conseguiriam Fazer as coisas Que vocês queriam Vocês estão entendendo O que que é essa vitamina De energia O teto Vira chão Gostei, 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 gostei Então vamos lá, pessoal É isso aqui que eu quero Que vocês pensem amanhã Fecha os olhos Tem até passarinho nessa música Estava quase dormindo Despertei Desperta Gente Quando eu falo Que eu vou fazer um negócio grande Eu faço Ó Todos os dias De todas as formas Olha como essa música Ela senta isso, né, gente Eu estou melhor Melhor E melhor Tudo Vem até mim Ó os sorrisosos Não Com muita facilidade Alegria E glória Como é que vai ser Seu dia amanhã? Todos os dias Eu estou melhor Melhor E melhor Eu estou melhor Mais esperta Mais rápida Eu estou melhor Melhor E melhor Eu estou mais rica Eu estou mais corajosa Mais bondosa Eu estou maior Mais rápida Mais esperta Eu estou mais rica Mais corajosa Mais bondosa Mais bondosa Melhor 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 Todos os dias Você está melhor 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 Só cresce Vocês estão entendendo? Olha como isso é o real Tudo vem a mim Com facilidade Alegria E glória Olha como é que muda Como a gente se sente Todos os dias De todas as formas Imagina acordar com isso Mas a gente acorda Você está melhor Melhor E melhor Olha assim de como vem Tudo vem a mim Com o que? Com facilidade Alegria E glória Olha o verdadeiro estado Da gratidão Eu aceito Estar melhor Melhor E melhor Porque eu sou Melhor Melhor E melhor Eu aceito Estar melhor Melhor E melhor Deixa vir Deixa vir Deixa ele suspir Porque eu sou Melhor Melhor E melhor Se ficar dançando Para dançar Levantei Vamos embora Vamos embora Every day I'm greater Eu sou maior Mais esperta Mais rápida Mais rica Mais corajosa Mais bondosa Ó Deixa vir Olha como o sentimento Ele começa a se alinhar Com o propósito Se for para mexer Na tua energia Fecha assim Todos os dias Melhor 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 Agora eu quero Que vocês tragam A sua melhor versão Para frente Talvez essa tenha sido Uma das músicas mais especiais Que eu já fiz Feche os olhos Se você estivesse Sendo você Quem Você Seria Se você estivesse Se escolhendo Hoje O que seria melhor Para você Que você Escolheria Universo Quem é você Hoje Como é que você Pode Desbloquear Tudo Que você Sempre sonhou Cara Você veio Para cá Para isso Que você Pode E você Precisa Como você Pode ser Você Mesma Seu Verdadeiro Eu Seu Verdadeiro Poder Abra Abra Sua Mente Você Você Autoriza Imagina Trazer Tudo Isso Imagina Amanhã Você Acordar Por todas As possibilidades Que você Sempre sonhou Na sua mão Se você Estivesse Sendo Você Quem Você Seria Se Acha Mesmo Que Deus Ia Colocar Lá Longe Que Ele Ia Colocar Em Você Desbloqueia Se Você Estivesse Sendo Você Quem Você Seria Se Faz Essa Pergunta Se Você Estivesse Sendo Você Quem Você Seria Se Estivesse Escolhendo Quem Você Seria Você É Autodescrito Você Está Seguro Seguro Sendo Você Está Segura Escolhendo Você Você Está Segura Em Todos Os Lugares Que Você Pode Ser A partir De Hoje Quem Você Realmente É Você Pode Ser Tudo O Que Você Precisa Se Permita Ser O Que Você Precisa Se Permita Agora Autodescrito Autodescrito Você Pode Como Você Pode Desbloquear Tudo Que Você Mais Sonha Tudo Que Você Precisa Autodescrito Deixa O Universo Te Mostrar Deixa O Universo Te Transformar Se Você Estiver Sendo Você Quem Você Seria Deixa Isso Aparecer Se Você Estiver Sendo Você Quem Você Seria O Que Você Seria Deixe Subir Na Sua Mente Mentaliza Sobre Essa luz Torne Com Essa Música Quem Você Seria O Que Você Seria Se Você Realmente Estesse Se Se Você Estivesse Escolhendo Você Escolhendo Você Assim Para Tua Realidade Resolver Você Autoriza Agora Agora Gente Eu vou dar Uma dica Que eu Só Dou Dentro Do Passaporte Mas Eu vou Dar Aqui Para Todos De Vocês Amanhã Essa Música I Authorized Ela Mudou O curso Da Minha Vida Essa Pergunta Se Eu Estivesse Sendo Eu Quem Eu Seria Mudou O curso Da Minha Vida Todas As Decisões Que Eu Tomei A Partir Daí Elas Foram Absurdamente Diferentes Então Eu Quero Resgatar Essa Energia Em Vocês E A Universe Serve Para Isso Mas Amanhã Se Vocês Puderem Acordar Antes Do Sol Nascer Vocês Vão Botar A I Am A I Am Ela É Um Algoritmo E Ela Funciona Muito Bem No Despertar Do Dia Na Hora Que Energia Yang Entra Então Escuta Ela Agora Quando A noite Ainda Tá Fria E O sol Tá Começando A Aparecer Sua Mente Tá Despertando Pro Mundo É Você Ó Você Está Conectada Com Tudo Que Há De Bom O Universo Te Dá Tudo Que Você Precisa E Todos Os Seus Sonhos Já Estão Se Tornando Realidade Todos Os Seus Problemas E Dificuldades Se Tornam Oportunidades E Toda Riqueza Que Você Deseja Vem Pra Você Agora E De Tornam No Passo Olha como Ela é um Descanso Pra Alta Você Está Livre Você É Boa Você É Digno Amor Você Amada Você É Forte Você É Pró É Você Que É O Eu Sou O Eu Sou Você Só Vê O Que Há De Melhor Você Só Guarda O Que Há Sempre Mais Pra Você Muito Mais Do Que Você Pode Ver Há Sempre Mais Para Todos Se Eles Só Pudessem Ver Eles Estariam Líveis Deixe Essa Música Completada Através Você Nós Estamos Livres Nós Somos Bons Nós Somos Merecedores Nós Somos Amados Nós Somos Fortes E Próximos Nós Somos Nós Somos Olha como A música Vai Preenchendo Olha Você É Livre Você É Boa Você É Merecedora Você É Amada Você É Forte Você É Próxima Você É Você É Agora E Sempre Deixa A música Preenchida Olha como Ela entra Olha Olha como Ela muda A gente Olha como Ela muda A nossa Postura Olha como Nesse momento Vocês Estão Assim Internalizando A música Olha a diferença Das vibrações Começa a trazer Isso Olha o estado De gratidão Olha o estado De presença Assumindo Assumindo Cada célula Do seu corpo Por esse exato Momento Olha como Três Forma Essa frequência Deixa eu ver aqui Isso é um baita presente Viu gente Vivi essa sensação Em curso Pago Aproveitem Ela me conecta Com o universo De uma forma surreal Sim Sim A Universes Ela não tem como A IAM Não tem como Agora eu quero trazer Um pouquinho pra vocês Do que é o controle mental Quando a gente faz Controle mental Vocês ativam Um estado da mente Que te dá muito poder Então Eu fiz a Mind under control Pra mesmo quem nunca Tivesse feito controle mental Conseguisse sentir Pelo menos Enquanto a música Tá tocando O que é Ter o controle total Sobre a sua mente E sobre todas as coisas Que estão acontecendo Na sua vida Então foi uma forma De eu enlatar Essa frequência E trazer pra vocês Quem é do controle mental Vai falar isso pra vocês Que é exatamente Como eles se sentem É Mas é um estado Realmente que você Só alcança Quando você domina O teu plano mental Se eu posso ver Eu sei que viver É tão fácil Um ano Eu estou livre Pra ter tudo Que há lá pra mim Eu me sinto Eu me sinto Voltando pra casa A verdadeira liberdade Que eu sempre sonhei Agora eu não corro Eu percebo Eu percebo Tudo que já Abra a mim Os dias e noites São emocionantes Como um carro rápido Cortando o vento Eu estou com a sinasa Quanto poder E andando guardar tudo Na minha mente A minha mente Está sob o meu controle E a minha realidade Se torna poderosa A minha mente Está sob o meu controle E a minha realidade E a minha realidade Cara, eu não acredito Cara, eu não acredito Que eu tenho Estar por essa Como é que essas coisas Estão acontecendo? Não acredite Duvide E viva isso Não acredite Duvide E viva isso O controle mental É não acreditar Mas deixar a sua mente Sob controle E se tornar Poderoso Uma mente Sob controle E uma realidade Absurda Gente É coisa acontecendo Todo mês Toda hora É coisa que você Nunca imaginou Olha, viva E aí você entende Se você pode ver Você já pode ver Nesse nível Nesse nível E é uma sensação Que vai vibrando De uma forma Muito diferente É um outro Estar Esse é o controle total Vocês querem usar Essa música É Mind Under Control É o que até a mente Sob controle Não acredite Duvide Duvide E viva uma vida Sem limites É foda É foda Nunca teria Feito essa música Se essa sensação Surreal Não tomasse conta Agora Tem muito mais músicas Tá gente Mas Eu vou botar Duas músicas Pra encerrar Pra vocês Ganharem muito dinheiro Uma delas Eu acho que todos vocês Já conhecem Que é a Body Magnet Eu estou tão feliz E grato Você está tão feliz E grato Por toda a bondância Que invade A sua vida Agora A riqueza Vem até você Fui até a sua vida Tão rápido Olha quem está vendo Tão rápido Assim Tão rápido Quando aparece o pix Que você não esperava A sua realidade Se dobra Pra todos os seus desejos Aqui E agora Você consegue sentir Vindo Olha como vai Trazendo Assim Tudo que você sempre quis Você pode ser Muito mais Do que você imaginou E tá ó Chegando Vindo pra você O que que acontece Você fica grato Por toda a bondância Tudo aquilo que o universo Tem pra você Tudo aquilo que invade Essa pessoa que invade A sua vida Agora Você É um ímã pro dinheiro Olha como a gente aceita Olha como vibra Eu sou um ímã pro dinheiro Fala disso A sua mente Entende O que é a riqueza agora Aquela que você está vivendo Agora você sabe Agora você reconhece Não é mais difícil Permitir Que as coisas se tornem melhores Melhores e melhores Descobrir novas maneiras De chegar ao topo Tudo aquilo Gente Tudo aquilo Que você sempre quis Já dá pra sentir Já dá pra sentir Que você pode Muito mais Do que você imaginou E já está vindo Pra você Olha como explode Olha como muda Olha como a percepção Do dinheiro Ela muda completamente Parece que seu corpo Tá num novo estado Você agora Não joga mais Pra não perder Você joga pra ganhar Estão preparados Para ser o ímã do dinheiro Estão preparados Você pode se tornar O ímã do dinheiro Agora eu quero que vocês Ouçam essa Que é aumentar O custo do dinheiro Na vida E o dinheiro Acha Um caminho Até você E você manifesta Olha como essa música Ela vai entrando Em você O dinheiro Acha Vem Até você Tudo aquilo Que você tem Tudo aquilo Que você tem Hoje Na sua vida Tudo aquilo Que você quer Tudo aquilo Que você tem Vai fazer Vai fazer você Ganhar mais dinheiro Agora A sua mente Está livre Você dá permissão Ao universo Pra mandar Mais dinheiro Pra você Tudo o que você já fez Tudo o que você tem Vai fazer você Ganhar mais dinheiro Agora A sua mente Está livre Você dá permissão Ao universo Pra mandar Mais dinheiro Olha como ela É constante Olha como ela Muda Olha como ela Ela traz Essa vibração Olha que ela Já não é mais O dinheiro Imediato Ela é constante Tudo o que você fez Tudo o que você tem Vai fazer você Ganhar mais dinheiro Agora A sua mente Está livre Você dá permissão Ao universo Pra mandar Mais dinheiro Agora Olha O dinheiro Vem facilmente Pra você O dinheiro Acha o caminho Pra você Esse É o processo De aranha Essa música Gente Ela Me traz De qualquer lugar Da casa Que eu tiver Ela 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 Me puxa De qualquer lugar Vocês imaginam Isso num show Vocês tem noção Do que é isso Num ambiente físico Vocês tem noção Do que é isso Num ambiente controlado Agora Na casa de vocês Que eu não posso Controlar o ambiente Só com as músicas Olha como já mudou O estado Isso é ter energia Vocês repararam Que vocês eram Que vocês eram Um antes Da live E vocês são Outra pessoa Agora Se vocês tivessem Que passar a noite Inteira acordado Trabalhando Vocês estariam Preparados Pra isso Nesse exato Momento Vocês descobriram O que é ter energia E como o seu corpo Responde A frequência A frequência Certa E ele muda Todo o teu estado Hoje Vocês experimentaram O que é isso Imagina isso Num show Ao vivo Não sei Quem sabe Quem sabe Quem sabe Eu voto pra ter Pessoal Que vocês tenham Uma noite Maravilhosa Maravilhosa A Universis É um presente Pra vocês Pra que vocês Saibam Mesmo aqui Num pocket Em miniatura O que que é Transformar O teu estado Isso Transforma O seu estado Entendeu Não é ficar Na frente do espelho Eu sou rica Eu sou próspera Eu sou isso E aquilo Você não precisou Nem repetir isso aqui Se você não tivesse Falado nada Se você tivesse Fechado os olhos E saído Já ia funcionar Um grande beijo Pessoal Eu sou The Cracking Music É por isso Que a gente faz isso Nós somos uma ponte Pra prosperidade Esse é o objetivo Do The Cracking Music Tanto em cursos Quanto em músicas Tudo o que a gente faz É pra tornar A prosperidade Algo normal Regular Na vida de todo mundo E pra isso Vocês precisam ter energia Por isso que teve A Universes Um grande beijo pessoal Usa playlist de ferramentas Que tá no Youtube Beijo Bye Love you